Começou a rolar um papo esses dias sobre Cavani no Corinthians. Cavani no Corinthians. Era uma novela até bem parecida com a do Cavani no Grêmio do ano passado. Beleza, nem acompanhei de perto, já estava cansado de saber da novela. Não sei se tinha alguma relação com o Cristiano Ronaldo indo para o United. Não sei se tem muito a ver, nem a mesma posição exatamente. Mas enfim, rolou esse papo que talvez o Cavani quisesse voltar para a América do Sul e aí o Corinthians teria feito uma proposta e tal, aquele papinho de sempre. E eu acompanhando de longe, de longe, até que de repente esses dias, acho que ontem, eu vi uma matéria que dizia assim, Cavani pode estar de volta à América do Sul. Grêmio e Corinthians possíveis destinos. Ah não, vai começar tudo de novo. Mas aí, cara, a matéria não dizia nada com nada, não tinha grandes coisas. Eu acho que botaram o Grêmio ali meio que por um resquício das negociações que de fato ocorreram, né, tempos atrás. O Corinthians também andou se interessando, sondando, mas era meio que uma alternativa ao William. Se desse errado, eles iam com força para cima do Cavani. E nem sei se iam conseguir, aquelas coisas bem obscuras, assim, que viram notícias, se espalham e tal. Beleza, mas o que isso tem a ver, o que eu quero dizer com esse vídeo? Eu quero dizer que, olha, olha o que fizeram com o Grêmio em menos de um ano, né? Alguém aí acredita que o Cavani pudesse vir ao Grêmio agora? Tanto para assinar agora, nem sei se dá tempo ainda pela janela, ou mesmo para chegar no início de 2022, alguém aí acreditaria nessa possibilidade? Cara, falar disso hoje para mim é muito surreal, mesmo que o Cavani já esteja mais velho do que ele estava naquela época, já está realmente querendo aposentar, pendurar as chuteiras, mas mesmo assim, cara, para mim agora é muito surreal. É um Grêmio perdido, uma direção batendo cabeça, um elenco frágil, um elenco estranho, um elenco confuso, um treinador que a gente não sabe até quando fica, aparentemente não é plano de longo prazo, o Filipão é meio que para nos salvar, e depois sabe-se lá qual vai ser o projeto, não tem projeto, não se sabe nem se o Grêmio joga Série A ou Série B no ano que vem, as contratações bombásticas do Grêmio são um colombiano que ninguém conhece, um paraguaio já de meia idade, jovem ainda, mas já com 24, enfim, é outro patamar, mas é outro patamar para baixo. Aquele Grêmio que sondava Cavani ano passado, era um Grêmio que disputava Libertadores, era um Grêmio que estava no topo do Brasileirão, era um Grêmio que estava sonhando alto, que tinha pretensões, que tinha dinheiro no caixa, dinheiro no caixa ainda tem, mas hoje esse dinheiro está sendo usado para apagar incêndio, e não para sonhar alto, é isso que fizeram com o Grêmio nesse meio tempo, é triste pensar, não faz um ano, não faz um ano, porque o Grêmio faz aniversário em setembro, e eu lembro que aquela live de aniversário, aquela famosa live de aniversário, que entrou para a história com muitas gafes e problemas, e enfim, estranhezas para dizer o mínimo, naquela live o pessoal achou, o Cortez chegou a fazer uma brincadeira, lembra? Ah, vocês querem uma notícia? Eu vou dar notícia para vocês. E tinha aquela expectativa, será que vão anunciar o Cavani na live? Será que vão anunciar? Então assim, setembro do ano passado, a gente estava na apreensão de talvez poder contar com o Cavani no Grêmio, e nós estamos ainda nos últimos suspiros de agosto de 2021, e hoje parece surreal o Cavani jogar no Grêmio, parece uma teoria de outro mundo, não tem, ah, vai apresentar um projeto de marketing, que projeto, cara? A gente não tem nem libertadores para jogar, a gente talvez não tenha nem Sul-Americana, a gente talvez não tenha nem Série A, como é que tu vai apresentar um projeto para o Cavani? Um projeto de, até mesmo um projeto de marketing, com a torcida irritada, não pega atração, sabe? Então assim, e nós estamos falando de um Cavani um ano mais velho, né? Do que o ano passado, sendo que o Cavani já tinha até cogitado se aposentar tempos atrás, na época que ele pegou Covid, e não sei o que, tem uma matéria que fala sobre isso, que ele chegou a cogitar se aposentar, mas como ele viu ainda que tinha mercado na Europa, time grande, eu acho que ele repensou. Então assim, eu não duvido que agora, de fato, o Cavani esteja mais perto da América do Sul, mas eu não acredito mais que esse clube seja o Grêmio. O Cavani hoje, hoje, estou gravando isso no final de domingo, 29 de agosto, noite já, finaleira do fim de semana, hoje, hoje, eu só acredito num Cavani assinando com o Grêmio, se ele quiser muito, se for uma contratação à lá Douglas Costa, o Cavani se autocontratar para o Grêmio, nos moldes Douglas Costa mesmo, assim, sabe? O Cavani não é gremistão, como o Douglas Costa sempre foi, de infância e tal, nada perto disso, mas só se ele se cativou com os torcedores do Grêmio na rede social, se ele gosta das cores do Grêmio, que parecem o Uruguai, se ele quer morar aqui perto das fazendas dele, aquele papinho que rolava, que Porto Alegre é pertinho das fazendas dele, não sei o que, sabe? se ele tiver um sentimento de palavra, de que ele se comprometeu, depois que voltasse para a América do Sul, daria prioridade ao Grêmio, só se tiver algum elemento nesse sentido, um elemento totalmente pessoal, pessoa, Cavani, mas um elemento totalmente fora de qualquer curva de negócio, de mercado, porque de mercado, no momento, o Grêmio não faz mais sentido, e isso é triste, porque há um ano, por mais que fosse difícil, a gente sabia que era, fazia, tinha para onde olhar e dizer, não, por aqui dá para ir, se ele quiser, dá para ir, agora é meio surreal, foi mais ou menos isso que fizeram com o Grêmio, em menos de um ano, enfim, só uma pequena reflexão aí, para acabar o domingão, um pouquinho mais alegre, então todo grêmio já está feliz, então eu trouxe aqui um pouquinho mais de felicidade para todo mundo, uma reflexão bem positiva e animadora, feito, era mais ou menos isso, falou, abraço.